Sejam bem-vindos ao canal Fagner Gameplay, no vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma cópia base aqui para o canal, agora do lateral esquerdo do Botafogo, Guilherme Santos, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal a estar crescendo e ter mais conteúdo de pé em 2020 galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho